Porque saiu quem pesquisa, quem tinha, pesquisa Atlas Intel para disputa a presidência da República no segundo turno. Margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. O Atlas consultou 4.500 pessoas, segundo o que eu vi aqui. E aí nós temos em votos válidos, sempre aqui na CNN, Luiz Inácio Lula da Silva com 53% dos votos válidos e Jair Messias Bolsonaro com 47%, uma distância entre eles de 6 pontos percentuais. Eu estou com a pesquisa detalhada aqui também, aberta aqui no meu computador, claro, né? Sem votos válidos, a distância é de 52 para 46. E Bolsonaro registrou uma inflexão que também apareceu no trekking do candidato hoje, esse é mais um bastidor que eu trago, né? No trekking ele perdeu 0,6 ponto e eles estão atribuindo isso ao fator confusão de Roberto Jefferson, tá? Bolsonaro tinha 46,5 e agora tem 46,02, está dentro da margem, que é de um ponto percentual. Lula subiu 51,1, marcava na anterior, passou a 52, também uma oscilação, mas essa já muito próxima do limite da margem de 0,9 ponto percentual. A Atlas traz informações interessantes para a gente quando... E, aliás, o responsável pela Atlas vai vir aqui hoje, né? Trazendo rapidinho assim para vocês alguns dados adicionais, né? Entre os jovens, o jogo está 52,44. Onde está Lula abrindo muito é na terceira idade, acima de 60 anos, 60,38. No sudeste, Bolsonaro passa Luiz Inácio Lula da Silva, mas a distância é de 51 para 46, então uma distância ainda não próxima do desastre para o pretista, né? 51,46. E no nordeste, Lula está fazendo quase 70, está fazendo 66,5 e Bolsonaro 31, né? Nessa região que é a segunda mais populosa. É por isso que essa distância que o Bolsonaro está abrindo no sudeste, 51,46, não está segurando a onda dessa pisa que ainda vem na região nordeste. Vamos dar uma olhada em como é que está o eleitorado por faixa de renda. Lula, entre os mais pobres, está fazendo 64,5 a 34, né? Quando a gente olha quem ganha os mais ricos, o jogo está apertado, né? Acima de 10 mil, está 48 para um lado e 49 para o outro. Empate. Esse empate técnico mesmo, né? Bolsonaro, como eu disse, vinha se descolando nas classes médias, né? Que é onde ele está segurando a onda, né? Entre quem ganha 2 a 3 mil, está fazendo 51 a 46, Bolsonaro, né? De 3 a 5 salários mínimos, 54 a 43 e 5 a 10, 52 a 46. Nessas classes médias, o efeito Jefferson é muito temido pela campanha, segundo o QG com o qual eu conversei hoje, né? A boca nos católicos ali também está 60 para o Lula, 38,5 para Bolsonaro. E entre os evangélicos, invertido, 64,5 contra 33,5 para Jair Bolsonaro, né? Tem uma... Outros detalhamentos aqui, tentando entender um pouco o voto, né? A migração do voto, né? Quem votava em Ciro Gomes rachou meio a meio, tem metade do eleitor do Ciro indo para o Lula, metade do eleitor do Ciro indo para o Bolsonaro. E na Simone Tebet, houve, segundo a Atlas, uma fidelização maior. 70% dos eleitores da Simone estariam migrando para Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento, segundo a Atlas, e 18,2 para Jair Messias Bolsonaro. O pesquisador responsável fala hoje conosco aqui no CNN 360. A pesquisa Atlas foi registrada na Justiça Eleitoral, como eu disse mais cedo, foram 4.500 eleitores ouvidos pelo Instituto em 1.404 municípios entre os dias 18 e 22 de outubro, margem de erro de um pontinho percentual só para mais ou para menos, nível de confiança do levantamento de 95%. Nota editorial da CNN, as pesquisas eleitorais mostram uma tendência e não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Eles não são uma ciência exata, as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor.